Assim como o Leão, a Sardinha já relacionou os 23, que irão formar o Cardúmeno barra questão, as Sardinhas vão precisar de um milagroso empate para levantar o título, enquanto o Leão basta vencer por uma diferença simples de um gol. Bem, como eu não gosto de ficar falando de Sardinha, vamos logo para o que interessa. Confira as 23 Sardinhas relacionadas para a grande final no Barra Questão. Confira a lista. Goleiros. Anderson, Douglas e Rafael Santos. Laterais. João Pedro, Léo, Mena e Nino Paraíba. Zagueiros. Everson, Groli, Lucas Fonseca e Thiago. Meio-campistas. Alione, Elton, Gregori, Luiz Fernando, Marco Antônio, Newton, Regis, Vinícius e Zé Rafael. Atacantes. Edgar Júnior, Elber e Júnior Brumado. Todo azar do mundo para vocês rebanho de desgraça. Que Nino, tenha uma caganeira, que Vinícius, quebre o pé, que Alione, frature o calcanhar, que Regis, desloque o joelho. Agora, quem for rubro-negro, escreve a menina aí nos comentários. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp. Adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br www.youtube.com.br www.youtube.com.br